Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. Trata-se de denúncia oferecida contra a GLR. Segundo a denúncia, no dia 5 de setembro de 2019, aproximadamente 10h30, em residência particular, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 16, bairro da Sacramento, nesta cidade, a vítima ALR foi agredida fisicamente por seu irmão. A vítima e agressor são irmãos. E mora em residência comum. O relacionamento entre as partes é conturbado. Na data do fato, o acusado chegou à residência e passou a reclamar da desorganização da casa. Neste momento, o acusado desferiu tapas no rosto da vítima, agressões seguidas de chutes e socos. Agressões físicas somente cessaram em razão da intervenção do tio da vítima. A vítima realizou o exame de corpo de delito e o laudo é categórico ao dizer que o exame físico observa-se a equimose avermelhada circular medindo 2 cm de diâmetro localizado na região malar direita, equimose avermelhada de formato irregular medindo 4 cm e 2 cm localizado na região peitoral esquerda, equimose avermelhada de forma irregular medindo 5 cm e 3 cm localizado no teço médio do antebraço direito, face posterior, escureação linear superficial, medindo 1 cm de extensão localizada no quarto dedo da mão direita, duas equimose avermelhadas lineares medindo 9 cm e 7 cm de extensão localizado no teço superior do braço esquerdo, face lateral, e equimose violácea circular medindo 1 cm de extensão localizado na região ungueal do primeiro dedo da mão esquerda. Temerosa pela sua integridade física e psicológica no âmbito de violência doméstica, a vítima Amanda Rodrigues compareceu a Dean para que fossem tomadas as medidas necessárias. O acusado Gabriel confessou ter agredido fisicamente a vítima. Trata-se de uma acusação do artigo 129 parágrafo 9 com pedido de indenização de dano moral em favor da vítima, e o laudo aqui é categórico que realmente a vítima informa ter sido agredida fisicamente pelo irmão no dia 5 de setembro de 2019, 22 horas, por parte do irmão com tapa, socos e chutes e nega atendimento médico e gravidez. Excelência, o Ministério Público vem aqui dizer que, como já tem defendido, quando há agressões recíprocas na violência doméstica, conforme foi confirmado pela vítima em juízo, não havendo como se saber exatamente se foi o acusado que iniciou as agressões ou a vítima, o fato é que a vítima, com certeza, proporcionalmente falando, ela é mais fraca que o acusado. Mas, quando se fala de lesão corporal e em violência doméstica, aqui eu passo a leitura da jurisprudência, diz, lesão corporal e ameaça, violência doméstica, pleito de absorvição, acolhimento, constatação de agressões recíprocas, dúvida acerca de quem teria dado início às agressões, vislumbrada a inocorrência e contradições nos depoimentos prestados por vítima e testemunha, imperativo, aplicação do indúbio pro réu, absorvição com fundamento no artigo 386, inciso 7º do CPP, também há outra jurisprudência, diz a mesma coisa, lesão corporal e ameaça, violência doméstica, pleito de absorvição, acolhimento, constatação de agressões recíprocas, dúvida acerca de quem teria dado início às agressões, ao que se vê, houveram agressões recíprocas e não se pode afirmar com certeza de quem deu início à troca de violência, logo entre a constatação de troca de violência e havendo dúvidas sobre o desenrolar dos fatos, não se mostra razoável e almejada a condenação, revelando-se medida adequada à aplicação do indúbio pro réu. Portanto, o Ministério Público, nesse momento, apesar das inúmeras agressões de que vem sofrendo, que sofreu a vítima, e apesar de ter sido alegado que o acusado também sofreu, penso que não podemos enveredar por um caminho condenatório, porque a própria vítima disse que sofreu a agressão, mas que também agrediu o acusado. Por todos esses motivos, o Ministério Público pede a absolvição do acusado em virtude, em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. São os termos, Excelência. Obrigado.